Vai caminhonete, devagar! Um ou dois? Vai devagar, vai bater na caminhonete! Devagar! O cavalo é brabo Vai embora caminhonete! Devagar! Coloque o Hualdo Lê! O Tachatinha Viva na caminhonete! Viva! Pozulano! Soblle! Tachatinha, pode eu ir! Tachatinha! 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 Cuidado Na direita, catareno Na direita, catareno Na direita, catareno Na direita, catareno Na direita, catareno